Em um evento na B3, a Bolsa Brasileira, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de toque de campainha da privatização da Eletrobras. Bolsonaro não discursou. A maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre. É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir. Não precisa mais ficar sob a proteção do Estado, que estava começando a ficar detrimental. A cerimônia celebrou a oferta de ações da Eletrobras, a maior empresa do setor elétrico da América Latina, que após seis décadas passou para o controle privado. A Eletrobras fixou o preço por ação em R$ 42 e levantou R$ 29,2 bilhões na oferta.